. 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 Lembrando aí, o nome desse mapa aqui é Identity Fraud, alguma coisa assim, não vou ler, tipo... Vocês estão vendo o nome aqui, cara, não sei como é que se diz em inglês, vamos dizer assim, a abreviação dele. Deixa eu ver aqui rapidão. O áudio dele deve estar um pouquinho alto, não quero deixar muito estralando também, né? Pra não dar ruim. I am Pyre Blocks, I have Doctor. Beleza, então, my Doctor helps me. Então, olha só, vamos iniciar aqui, galerinha. Cara, eu vou aumentar um pouquinho aqui, eu acho que o som, porque é bem sinistro esse mapa já, eu já vi que é bastante sinistro aí. Vou deixar uma altura da hora pra mim aí, eu acho que pra vocês eu vou abaixar um pouco, vou deixar uma altura certa. O que é aquilo aí? O que é aquilo, galera? Vocês viram? Vocês viram lá, apareceu um negócio ali, cara. Não, 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 cadê todo mundo? Deixa eu ver de novo se eu vejo ele. Não, não vi ele de volta aí. Que isso? Que barulho foi esse? Meu Deus, ficou escuro. Não, 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 cara. Essa seta aqui, essa seta... Vamos lá, vocês viram lá de novo? Tem alguém me observando, cara. Tem alguém me observando. Deixa eu ir por aqui pra ver. Tem uma seta vermelha ali no chão, né? Uma pegada, sei lá o que que é isso aqui. Eu vou por aqui, galera. Vamos ver o que nós encontramos aqui. Espero que não seja muito grave, cara, a situação que eu vou me encontrar. Caraca, que medo, velho. Ó, é uma pessoa ali. É uma pessoa lá. Sou eu mesmo? É um espelho? Que aquilo? Não? Ele mexe depois, ó. Olha, aquele é um fantasma, cara. Se sai, mano. Eu vou lá. Eita, que medo, cara. É um espelho. Ufa, ainda bem. Deixa eu ver. Eu achei que não tem ninguém aqui, não, cara. É tudo separado, galera. O servidor. Só tem eu aqui mesmo. Caraca, mano. Que negócio assustador. Eu vou ver se tem outro mapa depois também. Mas pelo que vi agora... É bem sinistro o negócio. Eu tô meio perdido. Não sei se eu tô indo pro lugar certo aqui. Se eu tô voltando atrás de novo. Mas vou... Ver por aqui, ó. Foi por aqui que eu... Olá! Vocês viram lá? Acendeu, acendeu as luzes. Deixa eu olhar pra trás também. Vai saber o que a gente vai encontrar aqui, cara. Que medo. Meu Deus, cara. Olha lá, espelho de novo. A gente vai entrar pra cá, ó. Uh! O que é isso? Barulho de porta. De porta, eu escutei. Caraca, mano. Que negócio assustador, velho. Que tá me observando, galera. Tem alguém me observando. Certamente esses viram aí que tem alguém me observando de verdade. Caraca, mano. A musiquinha de fundo, como que é? Olha o barulho. O negócio bem sinistro mesmo, galera. Bem sinistro. Olha o barulho. De espada, sei lá o que que é isso. Caraca, mano. Que negócio sinistro isso aqui. E agora você vai encontrar alguma coisa? Quero mais ação. Quero ver encontrar o bicho mesmo, ó. Me encontro ele. Meu Cerezi. Ah, não vi ele. Beleza, então. Tá tudo certo, então, por enquanto. Vamos ir reto. Ó, eu tô vendo a setinha lá no chão, lá, eu acho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vai, vambora, vambora. Deixa eu ver pra onde ele tá apontando. Tá apontando pra lá mesmo, ó. Será que tem aqui? Ó, o barulho. O negócio tá ficando sinistro, galera. O negócio tá ficando medonho, cara. Cadê esse bicho, hein? Que não aparece logo. O único que eu não posso pausar o vídeo e nem pular ele. É, aqui não tem nada. Vou ter que cortar caminho por ali. Vou ter que voltar. Tentar voltar, né? Vai que alguma coisa me embarra aqui. Caraca, mano. Esse ponte preto, faço o que com ele? Ó. Eu tô marcando os lugares que eu tô passando, tá vendo, ó? Vou marcar que eu passei por aqui. Que letra aqui é que eu marco? E agora? Eu não sei que letra aqui é. O que é isso? Olha lá. Tá vindo. Tá vindo, velho. Tá vindo. Meu Deus, corre, velho. Corre, cara. Corre, corre. Ele tá vindo. Tá vindo, meu Deus, corre. Nossa, cara. Não, esse aqui é o bicho sem saída. Eu me lembro agora que é esse saída, esse aqui, galera. E agora? Vem não, velho. Vem não. Cara. Se vir já era, galera. Que medo, velho. Meu Deus. Tô com muito medo. Você que ele tá vindo já? Cara, e agora? E agora? O que eu faço, galera? Vocês viram o bicho lá vindo, cara? Não, não, não. O barulho. O barulho. O que você tá fazendo? Não, não, não. Meu coração tá gelando. Sério, não mesmo. Deixa eu ver se ele já vem. Já? Ai, que medo, cara. Que medo. Já vem. O que é aquilo? Meu Deus, a cara dele. Ai, socorro, socorro. Que isso? Corre, corre, corre. Meu Deus. Que medo que dá, cara. Sou eu ali, ó. Caraca, galera. Nunca mais eu jogo isso, velho. Sério. Não quero jogar isso mais não. Eu vi o vídeo do cara lá. Eu não sabia que era tão assustador assim, cara. Sério. Cara, joga esse jogo, galera. Vocês vão entender o que eu passei, velho. Sozinho, sozinho. Aqui já é sete horas da manhã por aí. Eu virei o dia, a madrugada aí, vamos dizer assim. Cara, se o que aconteceu, o... Nossa, ô, esguichou. É tipo, pra você correr, entendeu? Aumenta a velocidade, tipo, pra você correr. Apreste o negócio em preto, o negócio branco. O que é aquilo, cara? Eu não entendi, foi nada, galera. Mas dá pra fazer mais alguma coisa aqui, ó. Dá pra fazer mais alguma coisa. Vamos explorar mais esse mapa aqui. Mas caso vocês gostem, aí eu vou trazer outro, beleza? Ou esse de novo, com alguém aí. Mas eu acho que o meu irmão não pode entrar no mesmo mapa que eu. Então vai ser meio difícil aí também. Mas tudo bem. Eu vou ver se eu entro no mapa que caiba mais pessoas. Pra mim trazer o Biel ou o Jeff, beleza? O Jeff, mas o Jeff não vai poder falar no microfone, mas eu vou tentar dar um jeito aqui. Vamos ver aqui, cara. Se nós encontramos aqui de novo esse... Salvar, né? Esse do... Parece que é o doutor. Salvar. Ó, já vi ele ali, já. Eu vou lá ver, né? Vou ter que... Em busca dele. Vou ter medo, não. Muitos vão falar. Ah, é muito medroso. Eu parei muito medroso. Eu não tive nem um pouquinho de medo. Não, mas galera, tem que expirar no negócio, cara. Tem que aceitar aquilo ali, entendeu? Não é você pegar e entrar no jogo e falar... Não, eu sou durão. Se eu ficar brutão aqui, eu vou ficar sério. Eu também não sentirei medo assim, não. Mas eu... Eu... Certamente, cara. O instinto meu aqui é de fugir. O pensamento meu é de querer fugir, de fazer muita coisa, entendeu? Eu... Que aquilo? Já vem já. Corre, meu irmão. Corre, velho. Corre quanto tempo. Cadê? Cadê ele? Ó lá. Já vi o bichinho ali. O bicho tá aqui. O outro lado tá aqui. Vamos ver se nós encontramos ele de novo. Não, não, peraí, 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 peraí. Não, 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 não. Sai daqui. Sai daqui, meu irmão. Ó bichinho preto, me ajuda aí. Esse aí também é preto? Não, sai daqui. Sai daqui, irmão. Sai daqui, velho. Socorro, galera. Não vai dar tempo não de correr. Não vai dar tempo não. Vai dar ruim. Caraca, velho. Ele meio que fica lá parado depois que vira a esquina. Não pode andar em reto não, senão ele pega você. É isso mesmo que eu vi agora. Coração gela mesmo, cara. É de verdade. Tem muita gente jogando esse jogo aqui. Olha lá. Sumiu, bichinho. Ó. Tem alguém ali. Não, 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 não. Matou, matou o cara. Matou o cara. Corre, galera. Corre. Corre, meu irmão. Corre, 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 corre. Você viu? Matou o cara. Errou com a cabeça do cara ali, velho. Não dá não pra mim mais. Não dá não. Cadê ele? Tá vindo ainda, será? Ó. Aqui eu já andei. Mas a seta tá apontada pro lado contrário. Então eu vou por aqui. Vamos ver se a gente consegue fugir aí de alguma forma aí. Ó, o barulho ficou meio sinistro. O barulho toca a música. É que o negócio vai ficar sério mesmo agora, hein? Tô até vendo que o negócio vai ficar pesado agora pra nós. Vou vir por aqui mesmo. Vamos ver quem a gente encontra por aqui, né? Cara, sério. Eu nunca vi um jogo de terror me assustar desse jeito, cara. Nenhum dos outros que eu já joguei aqui no canal aqui me assustou dessa forma aqui, velho. Esse aqui foi o mais assustador que eu já joguei mesmo de verdade. Ó, eu já andei por aqui. Tem umas pegadas aqui, ó. Esse aqui não foi o que eu marquei, não. Eu já andei por ali, eu tô vindo aqui de novo. Ó, o bichinho tá ali. Cês viram, né? O bichinho tava ali. Você encostar perto daquele cara, velho, o que acontece? Vou encostar nele pra ver o que acontece. É, galera. Pelo que vi aqui. Tem nada ainda. Tem nada. Então, acho que eu vou deixar o vídeo por aqui, galera. Beleza? Acho que não vai ter nada mais pra nós aqui. Vai demorar encontrar o bicho aí, né? Demorou bastante pra encontrar a primeira vez. Imagina agora. Ó, tem uma pegadinha verde aqui. É diferente, né? Branca não. Ó, acho que tem barulho de faca aí. Espada, sei lá o que que é. Vamos só ver se a gente encontra mais alguma coisa. Peraí, 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 peraí. Que barulho é esse? Tem alguém vindo. Cês se saia, vá. Cadê? Não dá de costa não, senão o cara vai vir aí e vai me pegar. Ó, o espelho lá, ó. Vamos encostar aqui. Ó, o espelho me acompanha. Mas não acompanha de verdade não, hein. Tá estranho esse espelho aqui, ó. Não pode pular, galera. Então, vamos ver se no espelho a gente vê alguma coisa atrás de nós. Não, não tem nada. Então, vamos por aqui, vamos por aqui. Mas então, galera. Então, é isso. Deixa bastante like aí, inscreva-se no canal, beleza? Pra que eu possa estar trazendo mais vídeos como esse aqui. Confiando que vocês vão gostar bastante, beleza? Então, é isso. Tamo junto. Espero que vocês joguem esse mapa aqui. Eu desafio todos vocês a jogar isso aqui, beleza? Desafio todos vocês mesmo, cara. Eu quero ver todo mundo jogando aí. Pra dizer que é bonzão. Ó, de novo o carinha tá ali, ó. Vamos encostar nele ali, galera. Calma aí. Sai daqui, mano. O que você quer? O que você quer, irmãozinho? Ele tá andando. Vou seguir ele, vou seguir ele, galera. Pra encerrar o vídeo. Quem é esse? Ah, deve ser um jogador, cara. Deve ser um jogador aí. Um jogador comum, pelo visto. Ele já é um jogador comum, mas eu vou seguir ele. Calma aí, calma aí. Espera aí um pouquinho. O vídeo vai ficar bastante grande, galera. Mas não tem jeito. Vou seguir ele. Ó, ele foi por ali. Espera aí. Sumiu aqui. Sumiu, carinha. Cadê ele? Ali, ele ali. Tá olhando no espelho. Sim, o que tem? O que foi? O que tem no espelho? É um player, galera. É um player normal. É alguém do mapa aí. Eu acho que ele morreu pelo cara lá naquela hora. Certeza. Tá meio estranho. É, se matou. É um cara normal. Pelo visto. Ou o bicho matou ele. Não sei. Então é isso, galera. Tamo junto. Até a próxima. E... Falou! Falou!